Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô tosse pra você querer Tô passando perto de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa e muito prazer Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Eu tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando perto de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa e muito prazer Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Te fez chorar Você tá precisando de um cara como eu Que borre o seu batom com um beijo de alto nível Esquece aquele ex por quem você sofreu E só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borough a sua cabeça Querendo um cara como eu arrope o seu reticOR Entendido por Tw使ak